Nega Crioula Nega Crioula Nega Crioula Nega Crioula Quero passar Meu carnaval Com você Quero passar Meu carnaval Com você Nega Crioula Nega Crioula Crioula Quero passar Meu carnaval Com você Quero Quero passar Meu carnaval Com você Na Bahia Na Bahia Na Bahia Na Bahia Na Bahia Nega 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 Crioula Nega Crioula Nega Nega Eu vou passar o meu amor por mim Eu vou passar o meu amor por mim